Boa noite a todos vocês presentes aqui, dignatários, formandos e convidados. Nós somos muito agradecidos ao nosso Deus pela bênção da vida, pela salvação que ele nos dá na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela oportunidade de nos tirar e nos chamar para servi-lo e de uma maneira muito especial de nos reunirmos hoje aqui para um culto de ações de graça e para a cerimônia de formatura dos nossos alunos do CPAJ. Nesta oportunidade o CPAJ entrega à Igreja Presbiteriana do Brasil e a diversas denominações evangélicas no país, 133 formandos. Mais ou menos a metade deles estão presentes conosco aqui hoje, eles são de todo o Brasil, isso dificulta a vinda de todos para estar conosco aqui. A nossa oração que é esse tempo de estudo que tiveram aqui, que o que eles cumpriram possam de fato contribuir com seus ministérios, onde os senhores têm chamado e onde chamar para a honra e glória do seu nome e para o crescimento do seu reino. Nós temos presente também conosco parte dos nossos alunos ingressantes no ano de 2019, que estão participando de um primeiro módulo de disciplina. Nós queremos expressar a respeito desse evento a gratidão ao nosso Deus. Ele nos dirige de forma soberana e ele em especial permitiu a um grande grupo de irmãos e irmãs que concluíssem com êxito seus cursos e programas aqui no CPAJ. Deus seja louvado por isso. Também agradecimento à Igreja Presbiteriana do Brasil e a sua junta de educação teológica a qual se reporta o CPAJ. Gratidão também ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, seus conselhos, o de curadores, o deliberativo, a sua diretoria executiva e a todos os seus colaboradores do Instituto Mackenzie, que no decorrer do tempo trabalham com muita dedicação, com muita presteza e competência. É parte integrante da nossa cerimônia o processional. Então, o nosso pedido é que no processional, que se iniciará em pouco tempo, todos nós permaneçamos em silêncio. Essa solenidade, ela é presidida pelo muito digno diretor do CPAJ, o reverendo doutor Mauro Meister. Senhor diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, doutor Mauro Meister, apresento-lhe os alunos que cumpriram com êxito todas as etapas e exigências em curso à distância de estudos teológicos, teologia bíblica e teologia prática. Curso Presencial de Revitalização e Multiplicação de Igreja, Programa de MDiv, Mestrado em Dividade, e Programa STM, Mestrado em Teologia Sacra. Programa STM, Mestrado em Dividade, e Programa STM, Mestrado em Dividade, e Programa STM, Mestrado em Dividade, Amém. 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 Convido todos a lerem comigo a leitura bíblica de Efésios, capítulo 1. Está aí na página 2. Efésios 1, de 3 a 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o Amém. 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 E o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, querido, foste selados com o Espírito, o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos cantar juntos o hino Amor Perene, convido todos a se levantarem. Amarás-me, Senhor, ainda cintilante, não me romper a luz, Amando o Criador E nem o ardente sol Rompendo no levante Trouxer a terra ao mar A força fecundante Meu Deus de amor Meu Deus de eterno amor Amarás-me, Senhor Amarás-me, Senhor Também quando imolado Por mim sofreu na cruz O reino salvador O santo de Israel Por Deus O Deus cintilante O meu Deus cintilante O call Amém. 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 Oremos. Senhor Deus e Pai de misericórdia, nós somos impactados pelo teu amor. Amor eterno, amor antigo, amor perene. Amém. Teu amor, tua misericórdia, tua benevolência que é derramada sobre nós. E te adoramos Senhor porque compreendemos e sabemos que tu estás revelados aos nossos corações pelo teu Santo Espírito e instrumentalidade do nosso Senhor Jesus Cristo como Deus soberano. Tu és aquele que sustenta todas as coisas e nos sustentas também. E nós nada somos Senhor. Confessamos os nossos pecados, a nossa insignificância perante a tua majestade. Mas somos tão gratos porque tu tens permitido que alcançássemos degraus nesta vida que buscam te honrar também com o ministério que tu tens colocado na vida de cada um e especialmente nesta noite na vida desses formandos. Somos gratos Senhor como instituição por poder servir ao reino Senhor. Faz com que possamos fazer isso com alegria e desprendimento. entregamos Senhor essas vidas que nos foram confiadas para que sirvam melhor também. E preparem um povo bem habilitado à expansão do evangelho, à expansão do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Somos Ш心icos Assentados mesmo nós vamos ler o texto que você tem na sua ordem de culto que se encontra em João 15 e você vai perceber Jesus Cristo botando todas as coisas no lugar certo. Ele fala assim, Eu sou a videira. Mas ele fala assim, mas tem um que está sobre mim, meu pai, é o agricultor. Depois ele trabalha a respeito de nós, eu sou a videira e vós os ramos, nós submissos ao pai e submissos ao filho. Leiamos responsivamente, eu leio os versos ímpares e os irmãos todos leem os versos pares. Mas leemos com força, com alegria, esta confissão que Jesus faz da sua própria pessoa. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o pão que está em mim, não é fruto, eu o orto, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o campo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim que em vós os poderes dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E isto é glorificado, meu pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai, e no seu amor permaneço. Então, Jesus disse, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Cantemos ao Senhor, neste instante, o cântico, Se minha vida, ó Deus de poder. Façam-lo em pé ao som dos instrumentos. Se minha vida, ó Deus de poder, eu nunca perca a visão do Deus ser. Se é noite ou dia, Tu és minha luz, Tua presença, meus passos contos. Se minha vida, ó Deus de poder, eu nunca perca a visão do Deus ser. Se minha vida, ó Deus de poder, eu nunca perca a visão do Deus ser. Se minha vida, ó Deus de poder, eu nunca perca a visão do Deus ser. Pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou o Teu Filho, ó Pai sem irmã. Em minha vida, Senhor divinal O soberano do reino eterno Rei de chegar à vitória final Ser o primeiro do meu coração Ser minha vida, ser minha visão Queridos irmãos e irmãs, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 Ouçamos a leitura do verso 11 até o verso 14 Efésios, capítulo 4, do verso 11 até o verso 14 Palavras do apóstolo Paulo E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do seu serviço Para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo Para que não mais sejamos como meninos Agitados de um lado para outro E levados ao redor por todo o vento de doutrina Pela artimanha dos homens Pela astúcia com que induzem ao erro Vamos orar mais uma vez Pedindo a iluminação do nosso Deus Para a compreensão da sua palavra Pai, estamos diante de ti nesse momento Com a tua palavra diante de nós E nós suplicamos a iluminação do teu espírito Para compreender o seu significado E de que maneira esse significado se aplica a nós hoje Nós te damos graças por essa ocasião Tão festiva Um momento de gratidão E de reconhecimento do teu favor Na vida de todos aqueles que aqui chegam Primeiramente para te render graças Em segundo lugar Para receberem meritoriamente O resultado dos seus esforços acadêmicos Pedimos, pois, a tua presença Em tudo o que fizermos aqui Em nome de Jesus Amém Queridos, como é do conhecimento de todos Paulo escreveu essa carta Com o expresso propósito De confortar os crentes Da cidade de Éfeso E região circo vizinha Que haviam tomado conhecimento Da sua prisão Paulo era o pai espiritual deles E a notícia de que ele havia sido preso em Roma Com certeza Trazia conturbação Desfalecimento E tristeza Paulo então escreve essa carta Com o objetivo de encorajá-los Como ele mesmo diz aí No capítulo 3 No verso 13 Peço-vos Que não desfaleçais Nas minhas tribulações por vós Pois nisso está a vossa glória Paulo escreve essa carta Com o objetivo de mostrar Que o seu ministério Que o havia levado à prisão Estava bem dentro de um plano Que Deus havia traçado Desde a eternidade Como ele diz no capítulo 1 Que nós lemos no início Da nossa liturgia Esse plano consistia Na redenção de um povo Escolhido de entre a humanidade Composto de judeus e gentios Unidos pela graça Conforme Paulo ensina No capítulo 2 E Deus trouxe esse plano A realização Através da vinda Do seu filho Jesus Cristo Ao mundo E do ministério Dos apóstolos e profetas Que lançaram o fundamento Da igreja Trazendo a explicação Do Da obra de Cristo E da sua pessoa Através da pregação E dos seus escritos Portanto Como isso Paulo diz No capítulo 3 Portanto Paulo diz Nesse mesmo capítulo Que a sua prisão Não era motivo De desfalecimento Para os gentios A quem essa carta é escrita Mas era na verdade Motivo de glória a Deus Porque ele o fez No cumprimento Da sua vocação E na sua chamada Depois na parte prática Da carta Que começa no capítulo 4 O apóstolo orienta Os efésios E os demais leitores A viver de acordo Com os privilégios Que ele descreve Nos capítulos 1, 2 e 3 Quando fala da igreja Eles deveriam buscar A unidade em Cristo Que é o tema Do início do capítulo 4 E aqui Na segunda parte Do capítulo Que eu li Ele explica De que maneira Deus edifica Essa igreja Através Dos diferentes ministérios Ofícios E serviços Que ele graciosamente Doou a sua igreja Então Eu queria ver com vocês Esses pontos Que podem ser Deduzidos com clareza Da passagem lida Primeiro Paulo fala De como Cristo Concede a sua igreja Pessoas capacitadas Para promover O seu crescimento Está no verso 10 Depois no verso 10 e 11 Depois no verso 12 Paulo explica Qual o propósito De Cristo Em considerar a sua igreja A essas pessoas E nos versos 13 e 14 Qual o alvo final Do Senhor Com esses ministérios Concedidos Então em primeiro lugar Cristo concede A sua igreja Pessoas capacitadas Para promover O seu crescimento Está no verso 10 E ele mesmo Concedeu uns Para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores E mestre Quando ele diz Ele mesmo O mesmo aí Enfatizando a pessoa De Cristo É para lembrar Que é o Cristo Que nos versos anteriores É dito que Morreu e desceu E depois que Ressuscita e sobe Ele mesmo Esse Cristo Que padeceu Pelos nossos pecados E ressuscita Vitorioso É o Cristo Que concede A sua igreja Pessoas como dádiva A figura Que está por detrás Aqui É uma figura Conhecida Do antigo testamento E particularmente É uma citação Que nós temos Do livro dos salmos Onde o apóstolo Paulo Fala do triunfo De Cristo Em termos Do triunfo militar Daquela época O general Vitorioso Adentrava a sua cidade Ouvi-la Trazendo atrás Da sua carruagem Os prisioneiros Amarrados Enquanto recebia A ovação Os aplausos E os gritos De alegria Do seu povo Enquanto isso Ele Dos despojos Distribuía Dádivas E bens E presentes Para as pessoas Da sua vila E da sua cidade Da mesma forma Cristo sobe Aos céus Vitorioso Tendo vencido A morte O pecado O inferno E o diabo E ele concede Como dádiva Da sua vitória Pessoas A sua igreja Para que possam Continuar A sua obra Continuar O trabalho De edificação Note que Paulo aqui Se refere A pessoas Que Cristo Concede Para determinadas Funções Ele mesmo Concedeu Uns Outros Eu sei que Com frequência As pessoas Olham para essa lista Como sendo uma lista De dons espirituais Mas se nós Observarmos a lista Com cuidado Paulo não está Especificamente Falando de dons Mas ele está Falando de pessoas Que ele capacitou Com dons Com habilidades E inteligência E capacidade Para o desempenho Desse ministério Ele está falando Aqui de ofícios De ministérios E de serviço É claro que Há dons envolvidos Aqui Mas não é esse O ponto do apóstolo Paulo Ele está dizendo Que Cristo O Cristo Vitorioso Como parte Da sua vitória Como celebração Da sua vitória Ele dá A sua igreja Pessoas Nessas capacidades Aqui Também é preciso Notar que Essa lista Ela não Exaure Ela não esgota Todos os ministérios E serviços Que Cristo Concede a sua igreja Porque o foco De Paulo Aqui São aqueles ministérios Que são exercidos Através da pregação E do ensino Da palavra É isso que une O apóstolo O profeta O evangelista O pastor E mestre O que é que eles Têm em comum É que todos eles Fazem ou desempenham Esse ministério Através da palavra Do ensino Da palavra De Deus A lista em si É muito simples É bastante conhecida Deus concedeu apóstolos A sua igreja Que foram canais De revelação Dessa palavra Escrituraram a revelação E lançaram um fundamento De forma que hoje Ou sempre A igreja é apostólica Porque ela se funda No escrito Que Deus Das palavras Que Deus deu Aos apóstolos E os seus associados Os profetas Revelavam O mistério de Cristo Em primeira mão Talvez os primeiros Intérpretes Da escritura Do antigo testamento E eram levantados Por Deus Nas igrejas locais Para expressar A sua vontade Eram profetas Itinerantes Ou então Profetas locais A diferença Dos apóstolos É que eles Não tinham Ou não foram Instrumentos Daquela revelação Que mais tarde Haveria de virar Escritura Nós não temos Nenhum livro Do novo testamento Que tenha sido Escrito por um profeta Ou foi por apóstolos Ou por pessoas Associadas a ele Depois nós temos Os evangelistas Que eram pessoas Dadas à igreja Para que pudessem Levar essa palavra Revelada aos apóstolos Primeiramente Explicada pelos profetas Trazida de maneira Direta pelos profetas Essa palavra Era levada Pelos evangelistas Aos rincões Do império romano Abrindo novos campos E anunciando A verdade de Deus E o cumprimento De suas promessas Aos gentios Também aos judeus E por fim Pastores e mestres Levantados por Deus Para cuidar Das igrejas locais Instruindo os crentes Edificando-os Na palavra de Deus Através do ensino Da explicação E da aplicação Daquela palavra Que já havia sido Revelada Pelos apóstolos É dessa maneira Que Deus Fez e faz Com que a sua igreja Cresça Ele dá Pessoas Capacitadas A igreja Para que a igreja Se fortaleça Se fundamente E prossiga Aqui nesse mundo Qual o propósito De Cristo Então Agora em segundo lugar Qual o propósito De Cristo Então Em fazer isso Em conceder Estas pessoas Paulo lista Três No verso Doze Todos eles Iniciados Com expressões Que indicam Finalidade Primeiro Depois de dizer No verso onze Que ele concedeu Uns para isso Outros para aquilo Ele diz que Cristo fez isso Verso doze Primeiro Com vistas Ao aperfeiçoamento Dos santos Os santos Aqui é uma referência A igreja E a pergunta é Como é que os santos Precisam de aperfeiçoamento A palavra santo Já pressupõe Uma pessoa Santa Terminada O fato é que No novo testamento A palavra santo Se refere Aos crentes Em Jesus Cristo Não como Perfeitos Mas separados Como é A essência Da palavra Separados Desse mundo Para Deus Santos Precisam de aperfeiçoamento O aperfeiçoamento Aqui inclui Aperfeiçoamento Do conhecimento Aperfeiçoamento Aperfeiçoamento De caráter Aperfeiçoamento Moral Na área de relacionamentos Enfim Todas as áreas Do crescimento Os santos Precisam crescer E é por esse motivo Que Deus Deu a sua igreja Essas pessoas Para que esse crescimento Pudesse Acontecer Para esse aperfeiçoamento Puder acontecer Segundo lugar Cristo Deu essas pessoas A sua igreja Para Ele diz ainda No verso doze O desempenho No seu serviço Que é uma frase Que explica Anterior O aperfeiçamento Dos santos Inclui O aperfeiçoá-los Para que eles Desempenhem O serviço Para qual Deus os chamou Ou seja Nós estamos diante De uma tarefa De multiplicação Essas pessoas Que Deus Deu a igreja Para fazer Para trazer O aperfeiçoamento Dos santos Tem como objetivo Além de fazê-los Aperfeiçoar-se Nessas áreas Prepará-los Para o seu Serviço O serviço Que os santos Têm que executar Qualquer área Da vida Na vocação Que Deus lhe deu No ministério Da palavra Ou qualquer outra Atividade Que aprove a Deus Chamá-los Isso faz parte Do propósito Pelo qual Deus concedeu Essas pessoas A sua igreja E ainda no verso 12 Em terceiro lugar Cristo concedeu Uns e outros Para a igreja Para a edificação Do corpo de Cristo Que é também Explicativo Das frases anteriores Ou seja O que Deus deseja Cristo deseja É que a igreja Como seu corpo Seja edificada Fortalecida Fundamentada A metáfora aqui É de um edifício Muito usada No novo testamento Para se referir A igreja Especialmente por Pedro No capítulo 2 Quando se refere Aos crentes Como pedras vivas Que compõem o edifício No qual Deus habita Então é por esse motivo Estes são os motivos Pelos quais Deus deu a igreja Pessoas nessa capacidade Para o exercício Desses ministérios O alvo final de Deus Está nos versos 13 e 14 Indicado pelo Para que No início do verso 14 Desculpe Pelo até que No início do verso 13 E o para que No início do verso 14 Então Revisando Ele concedeu Uns e outros Com vistas a Aperfeiçoamento Dos santos Para o desempenho Do seu serviço Para a edificação Do corpo de Cristo Tendo com o objetivo Primeiro no verso 13 Até que todos Cheguemos A unidade da fé Ao pleno conhecimento Do filho de Deus A perfeita Varonilidade A medida da estatura Da plenitude De Cristo Aqui está Em quatro partes O objetivo Inicial de Deus Ele quer Que essas pessoas Exerçam esse ministério Na igreja Até que Todos os santos Como parte Do aperfeiçoamento Como parte Do desempenho Do serviço E da sua edificação Cheguem A unidade da fé Ou seja Que estejam Unânimes Nas questões Centrais Da fé Aquelas que Constituem O cerne Do evangelho E do qual Da qual Do qual cerne Nós não podemos Nos afastar É por isso que Deus deu a igreja A estas pessoas Para o ensino Para a instrução Para que tenhamos A mesma fé Nas mesmas coisas E ele continua Para que cheguemos Ao pleno Até que cheguemos Ao pleno conhecimento Do filho de Deus Conhecer a Cristo Plenamente Isso é feito Através do ensino Da revelação Que Deus faz A respeito de Cristo Nas escrituras Paulo aqui Não está na expectativa De que esse conhecimento Pleno do filho de Deus Seja dado Através de sonhos Visões Ou revelação Mas através Do ministério Daquelas funções Que ele descreve No verso 11 Como nós A princípio Dissemos O outro alvo É que cheguemos A perfeita Varonilidade Ou seja A humanidade Plena Que é medida Pela estatura Da plenitude De Cristo Até que todos nós Cheguemos a ser Como o Senhor Jesus Cristo Que é o nosso referencial É óbvio que isso aqui É um alvo Para a vida toda Na verdade É um alvo Para o tempo Da igreja Aqui nesse mundo E ele só se vai Concretizar Perfeitamente Quando a igreja Se tornar A igreja Triunfante Na vinda Do Senhor Jesus Mas este é o alvo Enquanto estamos aqui É isso que nós devemos Perseguir No verso 14 Paulo explica E dá o motivo Pelo qual Deus deu Essas pessoas A sua igreja Para realizar Todo esse Ministério Para que não sejamos Como meninos Agitados De um lado Para outro Levados ao redor Por todo o vento De doutrina Pela artimanha Dos homens Pela astúcia Com que eles Induzem Ao erro Ou seja O alvo de Deus É que a sua igreja Não seja composta De meninos Na fé Meninos Que são ingênuos Que são inconstantes Que se tornam Presa fácil Dos falsos profetas Que são incapazes De discernir Entre a verdade E a mentira Que não tem O menor discernimento Espiritual Eu gosto de contar Essa experiência Que eu tive uma vez De um tweet Que eu recebi De uma senhora Dizendo assim Meus pregadores Prediletos É de macê De Augusto Nicodemos Então Não tinha O menor Discernimento Não podia discernir O alvo de Deus Em dar a sua igreja Pessoas nessa capacidade É para que nós Não sejamos Meninos Ingênuos Simplistas Facilmente Enganados Levados De um lado Para outro Por qualquer Vento de doutrina Por falsos profetas Que introduzem Ensinos Destruidores Em conclusão Eu diria Que o texto Nos ensina Pelo menos Quatro coisas Que tem relevância Com o que nós Estamos fazendo Aqui nessa noite E eu me dirijo A vocês Formando-os Primeiro A preparação Teológica Ela não é um fim Em si mesmo Ela busca Capacitar Aqueles Que Deus Deu à igreja Para equipar Os santos No serviço Cristão Nós não devemos Pensar em educação Teológica Apenas pelo prazer De termos conhecimento De avançarmos Na nossa cultura Teológica E doutrinária Para fazer disso Um fim Para o nosso próprio Prazer Está dito aqui Que Deus Deu essas pessoas À igreja Com um objetivo Prático Para que nós Sejamos A semelhança Do seu filho Jesus Cristo E não como Meninos Inconstantes Fazer teologia Por teologia Não é o nosso negócio Não é o objetivo Do Andrew Jumper Não é o objetivo Dos seminários Da igreja presbiteriana Do Brasil E não deveria ser O objetivo De nenhuma escola Ou instituição Que se professa Verdadeiramente cristã E que tem como objetivo Preparar pessoas Para atuar No reino de Deus Por isso que A educação teológica Senhores formandos Senhores membros da JET Professores Que aqui se encontram Ela tem que ter Um propósito prático Nós não queremos Formar Pastor de gabinete Nós não queremos Mestres Que tem um diploma Na parede Que não vão fazer Nada com o seu conhecimento Não vão ajudar A igreja Não vão avançar O nosso conhecimento Para ajudar as pessoas Ou trazer mudanças Para a nossa igreja Esse não é o nosso objetivo O que os senhores Receberão nessa noite É mais do que Um reconhecimento acadêmico Mas é um compromisso De que os senhores Usarão esse conhecimento Para abençoar As pessoas Que Deus colocar Debaixo Debaixo da sua jurisdição Debaixo Do seu ministério Para que elas sejam Mais e mais Comprometidas Com o Senhor Jesus Cristo Segunda lição Que eu percebo Aqui nesse texto É que há diferentes Ministérios e funções Que Deus concede E que usa Para a sua igreja É um equívoco Muito grande Nós focarmos Todo tipo de ministério E toda docência E todo tipo De serviço No ofício pastoral Que tem levado A um clericalismo Absurdo Que impede Os membros Da igreja E pessoas capacitadas A desempenhar O seu serviço Para a educação E para o crescimento Da igreja Nós não queremos Que a nossa denominação Se torne clericalista E nós precisamos Ter cuidado com isso Especialmente Na formação Dos nossos alunos Nos seminários E também No centro De pós-graduação Segundo está dito Aqui Deus levanta Pessoas diferentes Para o exercício De funções diferentes Você não precisa Ser pastor Para exercer Aquelas funções Não é necessariamente isso Às vezes Nós damos a impressão Que a única maneira Que a pessoa tem De servir a Deus É se ela se tornar pastor E isso não é verdade Vai contra O que as escrituras Nos dizem E nós vamos estar Atentos para isso Como Deus tem levantado Pessoas Que não necessariamente Serão pastores Mas que podem ser Capacitados para atuar Na área de política De economia Na área de assistência social Nas diversas áreas Do conhecimento Da tecnologia Onde um pastor Não entra Onde um pastor Não entra Mas onde Vocês podem entrar Vocês que não são Vocês podem ir Onde nós não podemos ir Em terceiro lugar Note que apesar De diferentes Aqueles cinco ministérios Que são mencionados ali Todos eles usam A palavra de Deus Para obter os seus fins Deus usa a sua palavra Para edificação Da sua igreja Cuidado Ao nos apropriarmos Do conhecimento Que vem De ciências Fora da teologia Como psicologia Sociologia Antropologia Elas podem ser úteis Mas nunca Substituir O ensino Que é baseado Na palavra De Deus O que vai Mudar vidas Transformar corações Promover o conhecimento De Cristo O crescimento Até estatura De varão Perfeito É a pura Palavra De Deus Essas disciplinas Com quanto importantes Elas são Subsidiárias Elas existem Para servir a teologia Mas elas nunca Podem ser tomadas Como um fim Em si mesmas Precisamos Atentar para isso Porque as vezes Em busca As vezes em busca De acreditação Do louvor Da academia Humana Secularizada Nós podemos Desviar o foco Do ministério E da vocação Que Deus Deu a vocês Vocês foram Chamados E foram Preparados Para usar A palavra De Deus Para abençoar As pessoas Nas mais Diferentes funções E por último Fica claro Dessa passagem Que o alvo É sempre O Senhor Jesus É ele Que concedeu Essas pessoas A igreja É ele Que nos ajuda A exercer Esse ministério E é ele Que é o alvo Maior Até que sejamos Semelhantes A ele Diz o apóstolo Paulo Se temos conhecimento É o conhecimento De Cristo Até que cheguemos Ao pleno Conhecimento Deles Parabéns a vocês Por essa etapa Mas não esqueçam A sua vocação E o seu compromisso Nessa noite Em que vocês Vão usar Esse conhecimento Para abençoar Outras pessoas Para a glória De Deus Amém Iremos cantar agora Queridos irmãos O hino que está Anunciado No nosso boletim Fiquemos em pé Para isso A grande comissão Hino 282 Amém Amém Amém. 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 Deus bondoso e maravilhoso, nós nos curvamos diante de Ti, diante da Tua Palavra que ouvimos, nós Te adoramos e a nossa adoração é de corações prostrados, porque reconhecemos a Tua maravilha, reconhecemos aquilo que Tu tens feito, não só na salvação de nossas almas, mas no fortalecimento e na edificação da igreja e na santificação daqueles a quem chamaste. Amém. Obrigado Senhor e a Ti toda glória. Ansiamos pelo dia em que depositaremos todas as coroas aos pés daquele que é digno. Então, ó Pai maravilhoso, em nome do Filho que conquistou, nós oramos em agradecimento profundo e rogamos que confirmes a vocação, o chamamento e a capacitação daqueles que hoje são reconhecidos pelos seus estudos, que seus corações estejam sempre prostrados diante de Ti, mesmo enquanto pernas e braços e membros estão prontos a Te servir. Amém. Para a benção da Tua igreja. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, junto com os nossos louvores e profundo agradecimento, pelos méritos do Corteiro Ressurreto. Amém. E a vocês povo de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai que não poupou o próprio Filho, a comunhão sempre eterna do Espírito Santo, que estes estejam agindo em vocês e por intermédio de vocês presentes nesse mundo, hoje e sempre. Amém. momento de grande alegria, momento de imensa satisfação, momento de, de fato, darmos glórias ao nosso Deus pela sua bondade nessa caminhada que permitiu que esses irmãos chegassem até essa hora, até esse momento, que é o momento da sua pós-graduação. Que alegria, queridos, é vê-los agora se formando e alcançando, certamente, algum passo a mais, algum valor para o serviço do reino. O reino é o nosso alvo. Nós queremos trabalhar nesse reino por causa do Senhor do reino, por causa de Jesus Cristo. E a nossa escola, o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, Underjumper, existe para o serviço de Jesus Cristo. Se não for para esse propósito, eu como, estando como seu diretor, diria melhor que ela não existisse. Mas temos feito isso com alegria diante do Senhor e ficamos muito, muito satisfeitos, muito alegres por ter cada um de vocês aqui conosco. Nós precisamos reconhecer as pessoas que fazem que o Underjumper caminhe, ande e cumpra as suas devidas funções. Em primeiro lugar, reconheço a nossa igreja, a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, representada aqui nessa noite pelo Dr. Augustus Nicodemos. Muito obrigado pela sua presença. Reverendo Roberto está em tratamento de saúde, não pôde estar hoje conosco. A nossa Junta de Educação Teológica, representada aqui pelo Dr. Leonardo Sayun, que é a junta que coordena, que faz com que o Underjumper funcione e recebe seus relatórios, indica seus professores e um dos pontos no Estatuto diz com clareza, admite e demite a diretoria. Então, meu respeito aos irmãos. É um grupo fantástico de irmãos. Eles estão aqui, a Junta de Educação Teológica está aqui hoje em reunião e eu agradeço muito a todos os irmãos. O Instituto Presbiteriano Marquense, com a sua representação maior, o seu presidente do Conselho de Curadores, Dr. Juarez Marcondes Filho, muito obrigado pela sua presença, irmão. Então, o Conselho de Curadores ouve os rogos da nossa Junta de Educação e é, então, o mantenedor imediato do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Underjumper. Também a diretoria do Instituto Presbiteriano Marquense, o seu presidente, Presbítero José Inácio Ramos, é quem ouve o meu choro imediato, junto com seus colegas e diretores, nossos irmãos. Vou mencioná-los por nome, porque eles todos os dias precisam ouvir alguma coisa de mim. Nosso irmão presbítero José Francisco Rince, José Paulo Fernandes Júnior, Francisco Solano Portela Neto e o presbítero André Ricardo de Almeida Ribeiro. Todos os presbíteros da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muito obrigado, irmãos, pelo apoio constante de cada um de vocês. E representando a nossa universidade, o nosso chanceler, e que nós temos a alegria e a honra de ser parte do nosso corpo docente desde muito tempo, o doutor Davi Charles Gomes, que nos alegra com a sua presença aqui nessa noite. Muito obrigado a todos os senhores por cada passo, cada ação, cada ajuda que temos recebido de cada um de vocês. Nosso corpo docente está aqui presente e eu gostaria que os nossos professores se colocassem em pé à medida que eu chamar os seus nomes. Eu vou dizer por que faço isso. Aqui, boa parte dos nossos alunos são alunos dos nossos programas online. E vocês, talvez, sejam a primeira vez que estejam encontrando um professor que você interagiu muitas vezes no seu curso e você hoje tem o privilégio de encontrá-los. Então, doutor Alderir Souza de Matos, doutor Daniel Santos Jr., doutor Shun Kuan Shun, doutor Dario Araújo Cardoso, doutor Davi Charles Gomes, já mencionado, doutor Felipe Costa Fontes, doutor Eber Carlos de Campos. Destaco a ausência de dois professores que estão em treinamento. Nós precisamos ser constantemente treinados. Doutor Eber Carlos de Campos Jr. faz um pós-doutorado, está fora, e doutor Gedeias de Almeida faz um segundo doutorado e também está fora. O professor João Paulo Tomás de Aquino, doutor Leandro Antônio de Lima, doutor Valdeci da Silva Santos, nosso vice-diretor. E eu preciso fazer uma menção. O André Jumper começou como instituição no ano de 1982, com outro nome. E desde aquele primeiro dia, houve um professor... Eu falei, né? Eles perguntaram, você vai chorar hoje? Eu falei, não sei, mas vai ser difícil. Houve um professor que, na verdade, na época era aluno, e que esteve constante, desde aquele tempo, no Andrew Jumper, ou no que veio a ser o Andrew Jumper. O professor João Alves dos Santos foi professor de grande parte dos senhores. O senhor levou, levou um valente. E nós antecipamos revê-lo, porque essa é a nossa fé. Podemos sentar, queridos. Então, esses foram os que fizeram parte de todo o seu processo de formação. E eu agradeço a cada um, agradeço os meus colegas. Eu tenho o privilégio, no momento, de ser diretor deles. Mas é uma coisa alegre trabalhar com esse time. Deus nos abençoa de maneira rica, profunda. Sou grato. Muito obrigado a vocês. Nessa hora, nós vamos... Aliás, eu apresentei o doutor Valdeci como vice-diretor. Desculpa o erro, porque, na verdade, ele vai tomar posse agora, como vice-diretor, num segundo mandato. E eu, então, convido o nosso irmão, doutor Leonardo Sayun, como representante da AGET, para fazê-lo nesse momento. Boa noite a todos. Graças e paz. Quero deixar o nosso abraço com o JET, aos docentes do nosso centro de pós-graduação, na pessoa do doutor Mauro Fernando Meisser, nosso competente diretor. Deixo um abraço aos nossos convidados especiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, na pessoa do seu vice-presidente, vice-presidente do Supremo Conselho, doutor Augustus Nicodemos Gomes Lopes. Deixo, em nome da AGET, abraço ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, na pessoa do presidente do Conselho de Coradores, o reverendo Juarez Marcondes Filho, e do presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, o presbítero José Inácio Ramos. Um abraço especial à nossa AGET, ao nosso chanceler, doutor David Charles Gomes, chanceler da Universidade Mackenzie. Essa universidade presbiteriana que tem abençoado a vida de tantos. Esse é o termo de posse da Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil, e vem, nesse momento, dar posse, como vice-diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, ao reverendo doutor Valdeci da Silva Santos, que eu convido para vir assinar o seu termo de posse. Doutor Valdeci, quero deixar, em nome da AGET, o seguinte texto bíblico para o irmão. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus te abençoe. Vamos orar pelo nosso vice-diretor. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do teu servo, Valdeci, que o Senhor o abençoe, abençoe sua família, seu ministério, e que ele continue, ó Deus, sendo um instrumento para edificar a tua igreja, ensinando irmãos e irmãs queridas no caminho do Senhor, da tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido o doutor Juarez para dar uma palavra de saudação ocupando a tribuna, por favor. Reverendo o doutor Augusto Nicodemos Romes Lopes, o digno vice-presidente do Supremo Conselho da nossa igreja, este ato representando o presidente reverendo Roberto Brasileiro Silva. E reverendo Augusto, eu espero vê-lo em melhores companhias teológicas do Aravante. O Senhor merece muito mais do que a que nos testemunhou. E em seu nome, eu quero cumprimentar todas as pessoas, membros da Igreja Presbíteria do Brasil, oficiais, pastores, presbíteros, diáconos e membros em geral. Reverendo Leonardo Sayun, o indigno vice-presidente da Junta do Cação Teológica, em seu nome, eu quero cumprimentar todas as autoridades da Junta do Cação Teológica, constituída também das juretes, professores, diretores das nossas escolas teológicas que tanto laboram em prol da educação teológica. Reverendo doutor Mauro Fernando Meister, o indigno diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, Andrew Jumper, e em seu nome, eu quero cumprimentar a todo o corpo docente que, de maneira tão brilhante, tem preparado os nossos acadêmicos para o exercício do seu trabalho teológico. E quero me unir às suas emoções, aqui manifestas, com respeito ao nosso saudoso reverendo João Alves. Eu não fui colega de João Alves no Magistério Teológico, nem seu aluno na pós-graduação. eu fui aluno dele na graduação no longínquo 1979, e desde então fizemos uma profunda amizade e eu sinto realmente profundamente a sua perda, mas é uma perda para a glória e auguramos rever-nos a glória celestial. senhoras e senhores, prezadíssimos formandos, a Igreja Presbiteriana do Brasil e o Conselho de Curadores do Instituto Presbiteriano do Mackenzie, que é uma comissão da Igreja Presbiteriana do Brasil, muito se regozija com esta solenidade que entrega para o trabalho árduo, para a missão tão difícil, da educação teológica, do magistério teológico, estas turmas que empreenderam durante longo tempo o seu aprimoramento, o seu aperfeiçoamento. Nós temos a nítida impressão, e isto se confirma pelos dados, que a nossa denominação tem sido considerada aquela que, com muita dedicação, tem emprestado a melhor contribuição para a educação teológica no nosso país. Sem embargo de outros esforços, nós temos sido vistos por outrem, pela nossa seriedade, pelo trabalho profícuo, pelo apego e responsabilidade com que temos tratado esta lide tão vital para a gama maior dos estudos preparatórios, e de fato, a teologia parece estar convergindo para o seu lugar natural, o centro da formação acadêmica, o centro dos estudos, como fora desde o princípio nas universidades. No Brasil, o curso de teologia chegou muito atrasado, foi reconhecido muito recentemente, mas na origem das universidades não era assim. E esforços como do nosso querido Jumper tem nos colocado nessa trilha, de tal maneira que mais uma vez nós podemos ver aqui o corolário desse trabalho através desses formandos e de tantos outros que, como já foi mencionado, não puderam estar aqui devido às dificuldades, às distâncias, mas que juntamente com vocês podem agora emprestar uma grande contribuição ao nosso país e que saia até para além das nossas fronteiras. por isso recebam os nossos parabéns, o nosso reconhecimento e também a nossa palavra de que, no que depender do Conselho de Curadores e esta comissão da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós estaremos emprestando todo o apoio necessário para a continuidade desses trabalhos. Que Deus vos abençoe. Amém. Convido o presbítero José Inácio Ramos a dar sua saudação nesse momento. Boa noite a todos. Prometo ser muito breve e não faria saudação melhor à mesa, à distinta mesa, melhor do que meu antecessor o fez e por isso não me atrevo a fazê-lo, mas ao nominar o reverendo doutor Augusto como vice-presidente do Supremo Constituto da nossa Igreja, eu estendo a todos da mesa e aos professores queridos da retaguarda, não necessariamente na retaguarda o tempo todo, porque os senhores estão na linha de frente, o meu especial abraço. E aos queridos formandos desta noite, uma palavra minha de apreço pela dedicação, pelo zelo ao ensino, à capacidade. Da fala poderosa do reverendo doutor Augusto me veio aqui a frase para equipar os santos no serviço cristão. Me lembrei, reverendo doutor Augusto, daquele fusquinha que tínhamos lá nos anos 70, 76, 80, que a gente fazia uma ligação direta nas setas ali da esquerda à direita, tirava a tampinha dos faroletes dianteiro e traseiro para que o pisca-alerta que inventávamos ali com a ligação direta ficasse, fizesse o sucesso das noites e logo depois o DETRAN, o CONTRAN acata aquilo como uma decisão muito eficiente de segurança e de identificação, mas significava na época que nós cuidávamos de ter os nossos fusquinhas o mais equipado possível. Então, tinha um banco recaro, um volante Fórmula 1, um pisca-alerta funcionando, uma roda tala larga, então, o equipar era muito relevante naquela nossa fase de idade que muitos dos senhores passaram. Essa mesa aqui quase toda equipou um fustinha em algum momento da sua vida, mas equipar os senhores para o serviço cristão é uma frase que me veio de uma maneira muito forte pelo paralelismo que eu fiz, mas para dizer que os senhores estão se equipando para o bom serviço da igreja. E as mulheres que abrilhantam essa bela turma, tornando a média de idade muito mais baixa do que normalmente ela é, certamente terão toda a atenção aos seus cônjuges no aconchego do lar, cuidando bem dos seus filhos, mais do que aquilo para o que as senhoras acabaram de se formar e estão se pós-graduando. E aos demais irmãos leigos que também tenham zelo no serviço da igreja, quando fizerem, façam sempre da melhor forma que para os senhores estão fazendo. Aos queridos pastores que estão também concluindo alguns dos muitos cursos muito bem oferecidos pelo Jumper. Eu relembro uma palavra que tive há dois, três anos atrás aqui mesmo. Cuidem de suas famílias melhor do que cuidam de suas igrejas. Deem atenção às suas esposas e filhos mais do que darão às suas igrejas ou mais do que estão dando às suas igrejas. Reconheçam os seus filhos como ovelhas. Os tratem como filhos e também como ovelhas. não deixem que seus filhos se desgarrem por falta de atenção, de tempo privilegiado, de tempo especial na convivência com eles. Cuidem de suas casas melhor do que cuidam da casa do Senhor, porque o exemplo vem das casas dos senhores. E que Deus abençoe rica e poderosamente cada um dos senhores e que outras formaturas venham para estarem muito bem equipados para o trabalho cristão. Deus os abençoe. muito bem. Chegou a hora de então fazer a outorga dos graus certificados, todos que os senhores e senhoras merecidamente alcançam nessa noite. Então, nós vamos proceder da seguinte maneira. Nosso secretário da Câmara de Pós-Graduação virá aqui à frente, doutor Alderí. Ele fará a leitura do nome dos formandos presentes, não é toda essa lista que está aí no programa. Ele fará, vocês vão sair das suas cadeiras, vão passar aqui por trás, vão receber dos professores e coordenadores os seus diplomas e vão passar pela frente da mesa. E aí vai ser um momento de grande tentação, porque vocês vão querer cumprimentar as pessoas que estão na mesa. e se vocês fizerem isso, nós vamos sair daqui à meia-noite e meia. Nós não queremos. Então, os irmãos da mesa, segurem a mão, certo? E vamos evitar essa questão. Aos nossos formandos nos graus de mestrado no STM e do Magister Divinitatis, eles serão devidamente encapuzados. Eles vão receber esse capuz. no outro lado da mesa. Esse capuz significa, ele é o símbolo da nossa escola, o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Então, esse é um incentivo aos demais que não os estão recebendo para que voltem. Aliás, nós temos um fenômeno bonito nessa turma. Nós temos dois alunos que hoje estão fazendo o seu primeiro curso no Andrew Jumper, no seu mestrado e já vão receber o diploma. porque eles vão receber o seu diploma de EAD. Eles fizeram os cursos de EAD, foram incentivados pelos nossos cursos e agora vêm para os nossos cursos de mestrado. Temos também aqueles que fizeram no passado seus cursos de EAD e hoje estão recebendo o seu capuz de mestre. Então, isso é uma alegria muito grande ver que a nossa escola traz os seus alunos de volta. E é isso que nós queremos mesmo. E queremos que vocês sigam até o nosso doutorado e ministério pela graça do Senhor. Então, chamo o doutor Alderi para dar início à nossa cerimônia de graduação ou de pós-graduação dos nossos alunos. Irmãos, então eu vou chamar os nomes dos nossos formandos, começando por aqueles que são do STM e depois os do MDIV e assim sucessivamente. E, além do nome, vou indicar a área em que cada um está se formando e também, no caso dos dois mestrados, o título do trabalho de conclusão do curso. Nós sempre achamos interessante fazer esta menção, principalmente para os irmãos que estão assistindo a esta cerimônia de colação de grau, para que tenham uma ideia do tipo de temas, do tipo de pesquisas que são realizadas pelos nossos alunos para a conclusão dos seus respectivos cursos. Então, o doutor Mauro já deu as instruções do itinerário a ser percorrido e vamos passar imediatamente aos nomes. Então, no nosso curso de STM, mestrado em teologia sagrada, em teologia filosófica, concentração em teologia e filosofia, Norma Cristina Braga Venâncio, com o tema de sua dissertação Ou Deus ou Nada, a idolatria como oscilação da autoimagem à luz da teoria mimética de René Girard. Ainda no STM, agora na área de teologia histórica, Ricardo Carvalho Rocha, com o tema A Expiação Limitada na História da Teologia Batista. Vamos passar agora ao MDiv com as respectivas monografias de conclusão. Em Antigo Testamento, Aldo Miranda Gonçalves, com a monografia intitulada Casamento, Divórcio e Novo Casamento, Uma análise de Deuteronômio 24, de 1 a 4, à luz de Mateus 19, de 3 a 12. Na área de Antigo Testamento, Antônio Matos da Silva, o relato bíblico e extra-bíblico da Criação, Continuidades, Descontinuidades e Polêmicas. Aplausos Na área de Pregação, Carlos Felipe Oliveira do Nascimento, o tema da monografia de conclusão, o conceito de cosmovisão proposto por Jane Sire nos sermões e escritos de Timothy J. Keller. Emidiva em Novo Testamento, Diego José Gonçalves Dias, com a monografia Romanos 7, 14 a 25, Uma análise histórico-linguística. Aplausos Emidiva em Missões Urbanas, Edivaldo Gomes da Silva Filho. O tema, o presbiterato bíblico, repensando o ofício e sua relevância nos dias atuais, uma análise sob uma perspectiva bíblica, missiológica e histórica. Aplausos Em Teologia e Filosofia, Eliandro da Costa Cordeiro, com o tema Karl Barth e a interpretação do proslogion, Considerações e Objeções. Aplausos Na área de aconselhamento, Glede Nascimento de Oliveira, o tema, o retorno ao conceito bíblico de perdão para a eficácia no aconselhamento cristão. Aplausos Também na área de aconselhamento, Harlos Pimentel Rocha, com o tema, o poder pessoal, um estudo comparativo do pensamento de Carl Rogers e o ensino da escritura sagrada. Aplausos 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 Em estudos histórico-teológicos, Maria de Nazaré dos Santos Tavares de Souza e a sua monografia, A Vida Eterna com Deus, uma recompensa para os justos em Cristo. Marisa, Marisa de Nazaré. Na área de pregação, Marton Ari Mendes. A monografia, Anunciando o Cristo de Atos 2, de 14 a 41. O discurso de Pedro e suas implicações para a Cristologia. Na área de teologia sistemática, Pedro Paulo Sanches da Silva Valente. Com a monografia, Uma visão da família a partir da teologia do pacto. Família como ponto focal da fidelidade do pacto. Em Novo Testamento, Ronaldo Pereira Costa. Com a monografia, A Ordenação de Mulheres ao Ministério Pastoral. Um estudo exegético à luz de 1 Timóteo 2, de 11 a 15. Na área de aconselhamento, Samara Gabriela Santos da Fonseca Baggio. Com o tema, Análise da abordagem cognitivo-comportamental e a importância da antropologia bíblica no tratamento da ira, o papel do psicólogo cristão. Passamos agora à entrega dos certificados. Já entregamos todos os diplomas. Agora procederemos à entrega dos certificados. Começando com a especialização no nosso programa de MDiv. Em Missões Urbanas, Afonso Celso de Oliveira. Na área de Novo Testamento, Erickson Liberato Martins. Na área de Missões Urbanas, Estevão Domingues de Oliveira Neto. Agora os nossos certificados no curso de Revitalização e Multiplicação de Igrejas, o nosso RMI, Ademir Colpani. Benhur Judá Lisboa Lefol Ramos. Dilvan de Jesus Fonseca Oliveira. Douglas Sborovski. Fábio Augusto da Silva. Fábio Ciclei Santos Cruz. Fábio Ciclei Santos Cruz. Fábio Ferreira Carlos. Fábio Roberto Proença. Felipe Abreu. Felipe Abreu. Gedivan Alves Reis. Elcio Antônio de Souza. Elcio Antônio de Souza. Kirk Douglas Sarmento dos Reis. José Nicodemos Pinheiro Júnior. José Nicodemos Pinheiro Júnior. Márcio Leandro Figueiredo Cunha. Márcio Leandro Figueiredo Cunha. Márcio Leandro Figueiredo Cunha. Márcio Leandro Figueiredo Cunha. Maxwell Whittle Gonçalves. Milcom Hilbert Lima Muniz. Milcom Hilbert Lima Muniz. Paulo César Belan. Ramon Ribas Vitória. Rogério Moraes da Silva. E, finalmente, quanto ao RMI, Vigor Freire de Almeida. Agora vamos passar aos formandos na especialização em estudos teológicos. O nosso EAD em estudos teológicos. Adielf Silveira de Lemos. Danilo Pinheiro de Araújo Filho. Danilo Pinheiro de Araújo Filho. Joni Leandro dos Santos. Lucas Henrique Ganser Costa Leal. Samara Paz Diná Araújo. A nossa especialização em Teologia Prática. Outro curso do nosso EAD. Carlos Alberto Oliveira. Júlio Fábio Gurgel dos Santos. Júlio Fábio Gurgel dos Santos. Davi Cavalcante de Souza. Davi Cavalcante de Souza. Rafael Cristian Marins Pereira. Sérgio Tiago Costa Carazza. Os nossos formandos em estudos em Teologia Bíblica. Álvaro Madeira Neto. André Rodrigues Cunha. E finalmente os formandos nas Línguas Bíblicas. Os certificados em Hebraico e Grego. Em Hebraico, Eugênio Rodrigues Moreira. E agora vários formandos em Grego Bíblico. Douglas Ramon Torres Souza. Gledes Braga Natalino. Aplausos. Márcio Bertolini Rodrigues Figueiredo. Aplausos. E, finalmente, Stefani Agudelo Jacouti de Mello. Primeiro, eu queria agradecer a nossa equipe. É muito grande a nossa equipe. E eu vou mencionar nominalmente cada um deles. Ana, Andressa, Otir, Elaine e Daniel. Acabou. Esse é todo o serviço de suporte do André Jumper. São irmãos valorosos. São as pessoas que você tem contato quase que muito frequentemente para tratar de todos os tipos de problemas. E eles prestam um serviço fantástico a todos nós. Mas, muito obrigado a cada um de vocês pelo serviço que nos presta. As pessoas que estão aqui de serviço de apoio do Mackenzie. Nossos fotógrafos. Nosso pianista. Muito obrigado. Vocês fazem com que muitas coisas aconteçam. Muita gente. Muitos meses de trabalho para que tudo estivesse bem organizado. Vocês não sabem a resistência do coração da Elaine arrumando essa formatura. Reverendo Jônatas veio nos auxiliar. Reverendo Jônatas veio nos auxiliar. E outras pessoas da capelania. E eu vou esquecer o nome de alguém. Me perdoe. Por favor. Nós estamos ao vivo sendo transmitidos. Então, tem gente lá na TV Mackenzie. Transmitindo nossa programação. É muita gente. Muita gente trabalhando para que isso aconteça. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Por favor. Alguns detalhes bem importantes agora da nossa saída e finalização. Primeiro, nós vamos ter um coquetel. Esse coquetel acontece... Quando você sair aqui, você vai reto, quase que reto no corredor, em frente à quadra. E você vai encontrar um espaço aberto debaixo de um prédio chamado Grafeno. O pessoal vai instruir para vocês. Nós vamos ter ali um coquetel servido. Vai ser uma alegria gastar um tempo juntos e nos congratularmos uns aos outros. Aos senhores formandos, professores e a nossa mesa, eu rogo, por favor, que ao sairmos, nós vamos sair em processional. Nós saímos rapidamente, não cumprimente ninguém. Eu não sou contra o cumprimento, mas é... E nós vamos na escada, logo à direita da porta. Nós vamos subir os degraus da escada para tirar a nossa foto oficial de formatura. Está bom? Então, ela vai acontecer ali, logo na saída. Depois, você pode fazer, então, os devidos cumprimentos. Então, eu chamo toda a nossa mesa, convido a nossa junta de educação teológica para estar conosco, para que nós possamos fazer assim. Então, vamos ficar em pé. Vamos ter uma palavra de oração. E vamos encerrar a nossa solenidade de formatura nessa hora. Pai bendito, nós agradecemos Tua bondade, Tua misericórdia, Teu amor derramado. A forma, ó Deus, como o Senhor tão pacientemente cuida de nós, Teu povo, Tua igreja, essa instituição, nossa escola, como o Senhor é bom. Como o Senhor mostra essa misericórdia que dura para sempre no tempo que nós vivemos. E nós Te agradecemos, ó Pai. Rogamos, ó Deus, que Teu Espírito Santo seja aquele a nos dirigir cada passo. fundamentados na Tua Palavra, a qual nos dedicamos nesse tempo a estudar. E que todo estudo, todo esforço, seja, ó Deus, para o serviço Teu. Seja, ó Deus, para o Reino do Senhor. Seja, ó Deus, para a Tua glória tão somente. E que essas não sejam apenas palavras vazias, mas sejam, ó Deus, encarnadas naquilo que nós fazemos. Porque queremos fazer para o Senhor, ó Pai. Peço Tua bênção sobre esse corpo docente. Sobre meus irmãos, colegas, professores, pastores. Que o Senhor, na Tua imensa bondade, continue a trabalhar no coração de cada um. Para que, servindo na docência, sejam verdadeiros pastores, ó Deus. Rogo pela nossa equipe. Rogo por esse instituto. Rogo pelos Seus líderes. Rogo, ó Pai, por amor do Teu nome. Que vivam com integridade perante o Senhor. Que saibam, ó Deus, dar passos firmes, sim. Decisões, ter decisões seguras, sim. Que visem o Teu reino. Abençoa, ó Deus, os nossos trabalhadores, os colaboradores dessa instituição. Se dedicam, ó Pai, sim, de tantas formas. E trabalham para o Senhor. Rogo pelos nossos alunos hoje formados. Ah, os que estão aqui e os que estão longe. Por amor do Teu nome também, Pai. Rogo por eles. Peço que agora, dado mais um passo na Sua preparação, Senhor. Tenha o desejo legítimo, real, verdadeiro do serviço do Teu reino, do Teu nome, Pai. Guarda-nos nessa noite, conduze-nos em paz para os nossos lares. E faze-nos, ó Deus, mesmo no meio de lutas, caminhar com grande alegria. Porque devemos nos alemão. É a oração do Teu povo nessa hora. A oração que esse povo levanta ao Senhor. No nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado.